Pessoal, o Miguel quer a minha câmera, eu acho que eu vou dar a câmera na mão dele, Miguel, deixa eu segurar a tua coca, segura a câmera aqui, nos dois dedinhos, assim, aí, aí você grava você e depois você vira pra frente, segura firme, o que você quer falar? Então gente, aqui a gente vai dar uma treinada com os bois, aí a gente vai levar pro rodeio, que tem mais de 40 tonos, tem mais aqui de 40. Olha só, Miguel, tem 50 toros aqui, que a gente vai treinar. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus, o copo na caixa aqui agora. Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, que eu tô aqui com o meu amigo, qual que é o teu nome? Miguel. Galera, esse aqui é o Miguel, o Miguel é dono do Massírio Rodeio, Assírio Rodeio WB, que tá ali. E aí galera, beleza? Olha só, olha os meninos ali, ó. A linha de rodeio é o WB. WB. Galera, é o seguinte, tá tendo o rodeio da equipe Rosetta em Mirassolândia, na minha cidade, e os meninos estão hospedados com os toros de rodeio aqui no nosso passo. Tem mais de 40 bois, e hoje o Miguel é responsável pra tratar dos bois de rodeio da WD. Vamos lá, Miguel, você dá o serviço? Bora. O que que nós vamos fazer agora? Tartar os bois, e depois a gente tá lá a coisa pra montar depois. Você vai montar também? Vou montar no carneiro lá. Conta pro pessoal o que que você fez ontem aqui no rodeio. Ontem eu montei no carneiro, eu ganhei cem reais, mais uma medalha de número dois, o primeiro lugar número dois, e também cem reais. Olha só, o que que você fez com cem reais já? Já gastei com pão de queijo já, tá esfriando lá minha coca. Ele comprou a coca, comprou um pão de queijo, já gastou o dinheiro, e é isso aí galera, o peãozão tem que andar em a prêmio e comprar os negócios pra comer. Bora lá, vem cá, vamos cá, vamos trabalhar. Não, que coca, larga a mão de coca, coca pra Nutella. Você é peãozão ou a fivelona tu aí, de ganhador de carneiro? Eu e o bitu primeiro lugar. Ah, bitu também, e hoje nós vamos filmar ele galera, vamos tratar? Cuidado que vocês voem, você não tem medo? Não. Então vai. Galera, ó Miguel, cadê a ração lá Miguel, ó. Ração aqui. Pega a ração lá primeiro. Põe pra ele ir pro bar dele, ó. Miguel vai tratar dos bois? Aí só um dinheiro pra ele ir lá, ó, vai lá no cibinho. Tá. Não, ali ó, aqui ó Miguel. Ali. Vai lá Miguel, você vai trabalhar hoje. Aqui, saca aqui Miguel, daí você deixa. Põe no bar de lá pra ele, ó. Aqui Miguel, põe aqui esse bar de ó. Miguel já trabalha na fazenda. Ó, ração zona de cavalo pros boizão do Miguel. Vira sim Miguel, bairro, vira lá dentro. Vira. Não, vira aqui, ó. Segura o saco lá, vai. Segura lá embaixo. Eu te ajudo. Vira aqui um pouco. Pegue mais, Miguel. O fundo, pega o fundo. Com a mão só. Aêêêê. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó. Agora vamos agora para o que interessa, tratar dos boizão. Olha só, galera. Boitão mágico, né, Zé? Disciplina. Dos boizão aqui, né? Aqui, a disciplina. Da disciplina, Miguel. Olha só o tanto de boi. Disciplina, joga lá pra ele. Qual que é a disciplina? Ah, esse aqui. Aí galera, o Miguel vai tratar da disciplina. Disciplina, disciplina. Disciplina. Você não tem medo, Miguel? Olha só, quantos anos você tem? Olha o amor que ele tem pro tour de rodeio. Ô, Miguel. Supriena. Disciplina, ele é bem máquina. Ele é bem máquina, né? Olha só isso aí, você vai comer? Vou pôr uma caçatada agora. Pôr mais, vai, deixa ele comer. Vai disciplina. Você tem que ficar bem, goido, pra parar no rodeio. É, pra ganhar rodeio. É. Pra mim, conseguir fazer a minha equipe de rodeio. Ah, pra você fazer o quê? Tá equipe de rodeio? Aham. Tá montando hoje aonde? Equipe Rosetta. Equipe Rosetta WB. WB, equipe Rosetta, o rodeião aqui. Galera, isso aqui, ele brinca de... De peão, de criança, de ser tropeiro. Né, Miguel? Miguel? Bom, e agora? Você vai tratar dos outros? Ah, agora eu vou colocar aqui, ó. Tem que... Nem colocar pros bois. Então vai. Esse boi aqui só vai comer ração. Então vai. Olha só. Aqui tá os meninos também. Ó. E aí? Tá nos bois, meu amigo. Vamos pra cá, tá nos bois. Bora, mano. Cuidado, e agora? Acabou. Você não tem medo? Vai devagar. Deixa o boi ajeitar primeiro. Aí, pão de longe. Joga daqui. Vem pra cá. Vem pra cá, pra cá. Vem pra cá, que ele te pega. Vem pra um. Coisão. Tá pra lá no boi. Que ração, né, Miguel? Vai lá, vai lá pra lá agora. Vai rapidinho que ele vai... Ele vai vir aqui pra comer. Olha que moleque ligeiro, galera. Não tem medo dos bois, não. E trata mesmo, no meio dos gente grande. Vira o barde, vira o barde. Virar? É. Virar tudo? Isso. Aí, agora mistura, mexe. Aê. O toro vai gostar desse papá hoje. Como é que é? Hoje esse toro vai gostar da comida. Vai pular muito hoje. Aham. Também? Tá dando jeito de tratóis. Esse boi é brabo, vem pra cá. Tacante. E aqui, ó. Tem mais boi aqui, ó. O toro também tá aqui, vem pra ver. Olha, o toro já vim. O toro tá vindo. Tá vindo. Aí, galera. O toro. O toro. Olha que massa. É não mais máquina. É máquina, é esse? Só é um pulo, ele derruba. É mesmo? Mas escapa da conta, ele já... E ele não é brabo, olha ele lá. É, não é brabo, não. Olha o menino tratando. Tem que ser corajoso, galera. Pra ser atropelo tem que ter muita coragem, né? É, deixa eu entrar lá. Não, não vai entrar lá, não. Você não é tão corajoso assim. Eu tô muito corajoso. Não entra, não. Não entra, não. Ó, sem instrução. Não entra sem instrução no profissional, não. Deixa os profissionais agora. Seu pai vai lá tratar, que agora é muito boi. Tchau, 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 tchau. Olha lá, galera. O menino tá tratando. E os boi ficam aqui em casa. Tem mais de 40 boi aqui hoje. E olha só. Ô, pessoal. O Miguel quer a minha câmera. Eu acho que eu vou dar a câmera na mão dele. Miguel. O quê? Deixa eu segurar a tua coca. Tá. Segura a câmera aqui, ó. Nos dois dedinhos. Assim. Aí. Aí você grava você e depois você vira pra frente. Segura firme. O que você quer falar? Então, gente. Olha pra câmera aí, ó. Vai certinho. Aqui, a gente vai dar uma treinada com os boi. Aí a gente vai levar pro rodeio. Que tem mais de 40 toros, ó. Tem mais aqui de 40. Olha só, Miguel. Tem 50 toros aqui. Que a gente vai treinar. Lá no rodeio. Então. Eu já tô ficando, né? Porque eu já tô... Amanhã eu já vou embora daqui. Que eu só vou ficar os três dias. Três dias de rodeio, né? E aí os boizão vão pular hoje. E a equipe Rosetta e amanhã é a final. Então, os cavalos tá lá. Eu vou pegar um pra mim andar. Também junto com eles aqui. É. É. Vê lá os boi como é que tá bem tratado. Tá comendo bem? Vamos lá, né? Esse toro tá... Cuidado que esse boi já correu atrás de você hoje. Você lembra? É. Você não tem medo de ficar aqui? Não. Não vai. Segura sim. Se esse toro banana vai me pegar. Tem que ficar aqui? Já correu atrás de nós o banana. Aham. Já veio pegar nós. Olha lá. Cuidado com ele. Vai nos pegar. Vai. 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 Você viu? Não sobe o roubo. Galera, o toro banana já correu atrás de nós e agora veio de novo. Quase veio de novo. Sorte que eu corri pra cá e agachei aqui. E você é muito rápido, né? É. Vamos lá de novo. É. Vamos lá. Espero que esse toro banana não me veja aqui. Neve certinho pra você gravar, senão você não grava. Olha. Esse toro aqui. Não fica lá perto dele. Olha. Olha. De novo. De novo. De novo. Mas esse toro é muito malandro. Esse toro não gosta de você, não, oi. É. Então, ó. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Isso. Então, esse toro aqui, né? Vem. Pode vir. Ele. Não gosta de você. É. Não gosta de mim. Olha. Já vai me pegar de novo. Olha. Olha. Ele não gosta de você mesmo. Esse toro tá te perseguindo. Olha. Ele não gosta mesmo de você, fi. Olha lá. O boi que não gosta dele, galera. Ele quer pegar ele toda a vida. Ai, ai, ai. Olha os cavalos. Tá chegando aí. Você vai andar? É. Eu vou andar um pouco com eles. Então, né? Esses toros já tem mais de 40 toros. Aqui tem 50 toros. É. Na seia de Rodeiro Verdão. Junto com a seia de Rodeiro WB. É. Dois da Vilela. Junto aqui o Disciplina. Ele é o toro mais máquina também. Junto com o Rutu. O Rutu ele tá comendo. Ó. É aquele lá. É aquele lá. Marronzinho. É. Ele é bem malandro quando ele tá lá comendo. Olha lá o cavalão Araçá. Vamos lá ver o Araçá. O cavalo. O cavalo chegando pra você andar. Olha lá o cavalo. Aham. Como chama esse cavalo? Araçá. Vamos lá então no Araçá. Traz aqui o cavalão pra nós andar. É. Nesse canto. Olha lá, ó. Mas como é que a gente vai segurar a câmera? Segura. Grava ele. Ó, gente. Anda. Anda. Ó. Eu vou ter que colocar lá. Vai em cima dele. Vai louco nele. Pula nele. Eu não sei pular. Pula nele aqui, ó. Vai louco. Não tem um pulinho. Tem sim. Aqui, ó. Vem cá. Passa a mão no Araçá. Você não é tropeira? Gruda na quilã dele e sobe. Vai louco. Aí, vai. Pula. Bem rápido. Aê, quase. Vai de novo. Um, pode desistir. Vai. Vai. Eu vou te ajudar agora. Vai, bem rápido agora, hein. Aqui, peraí. Deixa eu te ajudar. É assim mesmo. Você não pode desistir. Dá um passando na caixa. Vou te erguer lá no... Eu vou te erguer lá no alto, hein. Um. Segura firme na quilha dele. Um, dois. Peraí, sai daqui. Segura. Segura firme. Vou jogar o salão em cima. Um, dois, três e... Ai, você tá doido. O que aconteceu? Aligeiro, rapaz. Rapaz, você pulou a arte, hein. Aham. É? Trazendo a câmera. Eu tenho que gravar. Então vai. Segura aqui. Passa aí. Mas não vai parar, tu. É, ajeita aí. Mas você sabe andar? Aham. Segura assim a câmera. Eu te andei demais, às vezes. Assim, ó. Segura aqui, ó. Opa, eu não ando demais de cavalo. Então vai. Opa, mas cadê o... Onde é o seu mundo? Vai lá e vai. Vai lá e vai. Você só repiu o que é da boi. Ô, pai. O Matheus fechou no boi, ó. O Matheus fechou no boi, ó. Pra quê? Olha lá, Matheus. Ah, não dá pra filmar. Tá tentando fechar lá um boi, papai. Tá tentando fechar lá um boi. Então, né. Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Não tá, não. Não dá pra dar zoom? Tá, ele vai trazer o boi pra nós. Eu tô rolando. Deixa ele. Deixa ele aí, sardinho. Deixa eu ver se dá pra filmar. Deixa quieto. Uou! Uou! Aí, ó. Mais de 40 toros, 54... 54 toros. Ô, Gorduro, vai lá com essa aqui, ó. É. Vai lá, Gorduro. Aquele cavalo lá é o outro. Vem vindo, Gorduro. Vem vindo. Sai daí. Sai daí, Gorduro. Sai daí. Vai lá, vai vindo o boizão até chegar. Perte, perte. Olha, boizão bonito, meu. Que é do pai, ó. Boizão bonito, Gorduro. Olha o boizão bonito do pai. Mas só ele... Só é meio brabo. É, galera. Aqui é WB hoje tratando dos tourões de rodeio, né? É. Olha só. Esse tourão, eu acho que ele vai pro rodeio. Ai. É, tem que segurar aqui pra mim, né? É, galera. Não é fácil, não. Olha só. O que você achou de ser youtuber e tropeiro? Ah, foi legal, né? Eu tô ficando por aqui, né? Porque eu já tô... Porque a bateria tá acabando, tá? É. O amarelo. É, galera. Então é isso, galera. Agora eu vou andar de cavalo com o meu amigo aqui, o Miguel, que ele vai ser tropeirão. Já é tropeiro. Você tem caminhão de brinquedo, Miguel? Eu já tenho. E caminhão de verdade? Ah, ele tá lá. Tá lá o caminhãozão teu? Aham. Olha lá, galera. O caminhão dele de verdade tá lá. Aham. E ele brinca aqui de fazendeiro, que o Miguel é bem top, bem legal. Aham. Não é, Miguel? Sou fazendeiro. É. Menino da pecuária. Vai, Lúcio. Como é que faz? Vamos montar no boi. Vamos ver. Como é que faz? Vamos montar no boi. Aí, pediu o porteirão, Miguel. Olha só no carneirão louco. Eee, Miguel, Lúcio. Vai, Lúcio. Bom, galera, eu e o Miguel já tá cansado de correr de boi, né, Miguel? Agora a gente vai parar o caminhão no embarcador, né, Miguel? Olha lá, vai lá, vai lá. Você sabe dirigir caminhão? Sobe, caminhão. Sobe. Vou tentar dirigir. Eu sei ligado lá mesmo. Você mesmo? Aham. Sobe lá dentro, então. Vamos ver se... Você. Vamos ver. Vai, cadê o chão? Tira a corrente, tá comigo. Tira a correntona. Tropeirão, hein? Você é tropeirão agora, fazendeiro. Aham. Que é isso que você aprendeu na cidade. Você tem que ser louco. Tira a corrente, tira a corrente. Força, rapaz. Não ligou. Não ligou. Não tem que dirigir também. Mas se você ligar, você vai ter que dirigir, uai. Não tem dessa aqui em casa. Põe a chave, vamos ver se você sabe. Será que você sabe mesmo? Como é que faz? Liguei. Ligou? Você sabe mesmo? Quem te ensinou? Segura, segura, segura. Rapaz, você ligou mesmo. Toca aí. Pirata, né? Você vai ter que dirigir agora. Bora. Espera, espera, espera. Tem que fazer arco, hein? Tem que fazer arco, cara. Galera, esse Miguel aqui é um tropeirão mesmo, Miguel. Aham. Eu adorei ele. Se você gostou do Miguel, dá um like. Passando um dia de fogo, vai dar, né? Aham. É legal trabalhar aqui. Tem que puxar aqui a chave e aí apertar aqui. Quando ele fazer o barulhinho que tá ligado, ó. Se eu tenho que acelerar aqui. Vamos ver, acelera. Acelera. Esse menino é terrinho. É que tá pra charré. Você gostou de ser estagiário? Você é um bom estagiário, galera. A gente vai dar uma charré para ali carregar os cavalos. Acompanha, já já volto. Miguel, agora o Miguel vai dirigir um pouquinho. Solta, solta, solta. Para engatar, vai, acelera um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, aí. Dirige, Miguel, dirige. Precisa atenção. Dirige. Vai, Miguel, vai bater, Miguel. Pra cá, Miguel, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Agora a tropinha aqui. É. Aí, galera, o Miguel até dirige pra nós, hein? Força, Miguel, nesse volante, Miguel. Você não tá comendo arroz? Eu tô. Acelera um pouco. Acelera, Miguel, um pouco. Pra lá agora, Miguel. Pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Galã, rápida, acelera. Olha, ele que tá dirigindo. Pra cá, pra cá, Miguel. A missão não acabou ainda, Miguel. Tem que soltar o cavalo. Soltar? Aô, chegou, Miguel. Chegou, parou. Vai, qual o caminhão lá? Aperta, aperta, aperta. Aperta pra baixo. Força, Miguel. Força pra afogar. Força, Miguel. Segura, segura. Aê, gerentinho. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Miguel, você gostou de passar um dia de estagiário? Aham. Você é bom de serviço, hein? Fala pra tu mandar o like e se inscrever no canal. Manta, like, se inscreva no canal. Que a gente vai criar agora mais um vídeo. Que esse é diferente. A gente vai com muitos bambus lá na mata. E a gente vai com um monte de bambu pra uns panda. Que se tiver aqui panda, a gente vai dar pra eles. É, pra panda comer, galera. Criatividade de criança é assim. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E pode ver você passando um dia com a gente aqui. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. O Miguelzão é louco. Gostei dele, hein? Agora o próximo eu quero ver você. Valeu. Valeu. E até o próximo vídeo.